Esse calendário ele tá uma loucura, né? Porque nos últimos tempos assim a gente basicamente tem um jogo do Atlético a cada 15 dias. E eu acho que isso desperta uma ansiedade no torcedor em vários aspectos. Eu vou falar por mim. Cara, eu tô com vontade de ver esse Atlético jogar. Primeiro de tudo porque é um Atlético que eu acho que de certa forma ele dá prazer de ver jogando. É um Atlético que eu gosto de ver o Atlético em campo. E é um Atlético que, pô, a última partida ganhou o jogo, fez 5 gols. Tem 30 gols já na temporada, pouquíssimos gols sofridos. Então é um Atlético que de certa forma eu queria ver o máximo em campo. Porque aquilo, né? Quando o time tá bem a gente quer ver ele sempre em campo. Quando o time tá mal a gente quer ver o mínimo em campo. Só que é muito claro, o Atlético tá bem. A gente quer ver os jogadores em campo. Porque parece que cada partida que o Atlético joga nesse campeonato paranaense, ele melhora um pouco. Se tu pegar o nível de atuação no jogo contra o Rio Branco, no jogo contra o Arucu lá no começo do campeonato. E comparar com o nível de atuação atual. Por exemplo, do jogo contra o São José Ense, do jogo contra o Azulis, do Foz. Você vai ver claramente uma melhora. E eu acho que esse ponto é muito legal de você tá acompanhando, né? Como o time cresce, como o time melhora, como o time ataca melhor. O Atlético, ele vem enfrentando adversários de níveis diferentes. De níveis inferiores ao dele. Mas a gente tem que entender como se lida com um time de nível inferior. Você pode jogar contra um time horroroso. Mas você pode jogar bem contra esse time horroroso e você pode jogar mal contra esse time horroroso. E hoje eu acho que o Atlético, ele tem um ótimo futebol. Eu acho que hoje o Atlético, ele tem um nível excelente dentro desse contexto. Eu quero sempre deixar isso claro, pra não parecer que eu tô fantasiando uma situação. Não tô fantasiando. Mas eu tô diagnosticando um Atlético que apresenta muitas qualidades. E quando eu falo que eu quero ver mais do mesmo, é porque o Atlético, ele já apresenta algo que me agrada. Algo que, de certa forma, me satisfaz. Eu quero ver um Atlético atacando. Eu quero ver um Atlético bola. Eu quero ver um Atlético envolvente. Por isso que eu bato na TEC. Tem que ser mais do mesmo. Hoje o Atlético, ele não precisa apresentar algo muito diferente. Hoje o Atlético, tranquilamente, pode apresentar mais do mesmo. Existem pontos de melhora? Existem. Existem. Existem pontos de evolução? Existem. Mas o que o Atlético apresenta hoje, principalmente do meio pra frente, é muito, muito interessante, cara. É muito, muito interessante. Sabe? Então, assim, é... Acho que é o sonho de qualquer clube. Apresentar mais do mesmo e continuar com um nível muito alto. Porque, às vezes, é até uma crítica, né? Ah, esse time, ele apresenta mais do mesmo. É com teor, assim, de esse time, ele é previsível. Esse time, ele é burocrático. E o Atlético é diferente disso. O Atlético, ele é um time de um nível muito alto. E o, até agora, contra adversários, de um nível menor. Mas de um nível muito alto. E a gente quer que esse nível se estabilize. Eu acho que o meu sonho pra temporada é ver o Atlético jogando como joga contra o São José e se jogar contra o Palmeiras. Joga contra o São Paulo. Joga contra o Grêmio. E por isso que você vê o Turra insistindo tanto nessa escalação. Muita gente bate no Turra. Ah, o Turra não muda o time, o Turra não muda o time, o Turra não muda o time. Mas tem um motivo. Ele quer fixar ideias. Ele quer fazer com que aquele time jogue quase que no automático. Antes de gravar esse vídeo, eu tava vendo o Napoli e o Atalanta. A impressão que dá em relação a esse ótimo time do Napoli qual é a impressão que dá? Que esse time ele joga quase que no automático. O Bayern de Munique joga quase no automático. O Benfica joga quase no automático. O Arsenal joga quase no automático. Então os jogadores se encontram mais fáceis. As individualidades se sobressaem melhor. E o Atlético não tem como saber como ele vai jogar nas principais competições. Mas a partir do momento que ele aposta no Campeonato Paranaense pra fixar uma ideia, pra preparar uma equipe, ele tem que insistir mesmo. Ainda mais quando essa equipe consegue apresentar um bom nível. Que a partir desse bom nível, o que vai acontecer? O bom nível vai virar a sua média. Porque você pode ter jogos acima da média. É normal que você tenha jogos acima da média. Mas a partir do momento que a sua média ela seja alta, você se sente já preparado pra encarar qualquer um. E sabe quem tem uma média espetacular? Esse cara aqui, ó. Marcos Rashford. O Manchester United joga hoje. O Manchester United que tomou uma piaba do Liverpool, mas já se recuperou na Europa League do meu Abner contra o Betts. Sabe? E assim, o Rashford fez gol. E hoje a expectativa é pra mais gols do Rashford. Então se você tá esperando que que o seu final de semana vai ser na pior, que o seu final de semana vai ser duro, eu vou te falar uma parada. Aposta aquele dinheirinho que tá sobrando que o Marcos Rashford vai fazer um gol a qualquer momento na KTO. você tem chance de multiplicar o seu dinheiro por 1,85. É uma odd muito boa. O Manchester United pega um Southampton lá embaixo na tabela. Um Southampton que é um dos times mais fracos da competição. Eu não perderia essa oportunidade. Eu não perderia essa oportunidade. Pode dar green, pode dar red, mas, assim, eu acho que a probabilidade de dar um acerto nessa aposta é dar green, não, né? dar um acerto nessa aposta. É a melhor situação possível. Então, apostem na KTO, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal e vamos continuar falando sobre esse novo normal do Atlético, né? Vamos continuar falando sobre essa nova realidade do Atlético ou, pelo menos, a realidade momentânea do Atlético porque, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. A gente volta até o nosso meio campo titular, velho. Eu acho que muito da temporada que a gente vem fazendo é graças a esse meio campo. E não é graças a Terence e a Fernandinha, é graças ao meio campo. Porque jogadores como o Eric e o Vitor Boiano têm uma média de nível de atuação excelente, velho. Tem uma média de nível de atuação, cara, muito boa, sabe? E é o que eu venho batendo na tecla. Esse Atlético vem virando um time mais coletivo. Esse Atlético vem virando um time mais coletivo. Esse Atlético vem virando um time mais coletivo. Porque eu realmente acredito que você pode ter a individualidade que você quiser. Mas um grande time é um time de peças mais coletivas. Um grande time é um time de peças que se encaixam muito bem e todas rendem. Porque, por exemplo, Fernandinho é um volante nota 9,5 e o Eric é um volante de nota 7. Não adianta só o 9,5 render o 7, precisa render. E é o que vem acontecendo nesse novo normal. Nesse novo Atlético, nesse novo momento. E o Turra, ele tem grande responsabilidade nisso, né? Porque potencializar um Fernandinho, potencializar um Terence, potencializar um Roque é um mérito. Mas potencializar um Canobi, potencializar um Vitor, potencializar um Pablo, potencializar um Eric, eu acho que é um mérito muito maior, porque são jogadores de um nível um pouquinho inferior. Então, hoje, quando o Atlético entrar em campo, eu quero ver o Atlético do Campeonato Paranaense. Eu não quero ver uma ideia de Atlético. Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer é, pô, esse time ele é bom, esse time ele tem muito potencial, mas ele tá na ideia. o Atlético, ele conseguiu tirar todo o potencial da equipe, toda a superioridade da equipe até agora no Campeonato Paranaense. Ele conseguiu tirar do papel e botar em campo. Sabe? Por exemplo, a gente poderia ter um Campeonato Paranaense, mas equilibrado se o rival conseguisse tirar a ideia que eles têm do time do papel e botar pra campo. Só que eles não conseguiram. É um time que supostamente tem potencial, é um time que supostamente se equilibra ao Atlético, mas o Atlético não. O Atlético é o time da realidade, né? O Atlético é um time que ataca bem, o Atlético é um time que toma menos gols, o Atlético é um time que tem um meio campo protagonista. O que a gente tá falando é o que acontece. O que a gente tá falando é do campo. A gente não tá falando de nada fora do campo. Fora do campo, velho, assim, é... Existem coisas que podem melhorar. Existem coisas que podem evoluir e naturalmente existem coisas que a gente idealiza. Mas... Isso fica pra um futuro. Porque o presente, porque o que o time apresenta, o que o time proporciona, eu já considero de um nível muito legal e eu já considero de um nível que eu tô doidinho pra ver. Então entra em campo logo, Atlético. Entra em campo logo que eu tô morrendo de saudade. de saudade. E aí eu tô